Não, calma aí! Você sabe o que aconteceu com o Camilo? Bom, o Camilo já joga entre vários times grins do Brasil, mas você sabe quais são eles? Bom, ele jogou no Cruzeiro, no Botafogo, no Internacional, na Seleção Brasileira e na Chopeguense, para citar apenas alguns, mas atualmente ele estava no Remo. Mas note que o Freire estava, visto que ele recidiu com o clube e agora está sem nenhum time.